Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa de polícia 1, 2, 1, 2, 3, 2 E quero dizer que pode ajudar E quero dizer que pra te fuder Seguirá na porta, te esperar Seguirá na porta, te fuder Polícia para quem precisa Polícia 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL